Puta que pariu rapaziada porra, aí chegamo lá em Uganda tá ligado? Rapaziada maneira, Uganda Kampala, a gente foi lá com os amarão zoa essa porra Let's go, back to rainbow A place where you can be, who you wanna be, rainbow house down in UD Let's go, back to rainbow When I'm stuck over here in the rain and snow, rainbow house is the place to go My tattoo I got on, got a flight is out on border, it's so hot So good luck that today I brought my water from Bukasa down to Kabbalah Gala I'm hanging out and I'm chilling in Kampala, should I walk to rainbow Or take a border border, no need to rush on pola pola Let's go, back to rainbow A place where you can be, who you wanna be, rainbow house down in UD Let's go, back to rainbow When I'm stuck over here in the rain and snow, rainbow house is the place to go O baile todo tá zoando, baile todo tá maluco É lançamento novo, é no facinho, vai Mano, mano, penetra como se fosse nem no ganda De manhã na noite, tamo na Alemanha Mano, mano, penetra como se fosse nem no ganda De manhã na noite, tamo na Alemanha Desce essa bundinha, dança o vaso do câncer Desce essa bundinha como se fosse a Beyoncé Let's go, back to rainbow Let's go, back to rainbow Oh Keniana, menina, que linda Ich will noch lang nicht gehen, ich will nicht jetzt schon ein Eu quero montar, per se embo, maravilhoso, beleza Was kann es Schöneres geben, als in UD zu sein? Oye, se uma gatinha de Uganda O morena gostosa Die Füße tragen mich von selbst, ich war noch nie so leid Isto embo, na na chica, pa la galera, manera, brinca comigo Die Welt ist riesengroß, ich lau pelosso, fühl mich nicht so klein O Jamara, ne no ganda, zumam no Kampala, no rebu Uuuh, vale ni o Kampala Boa gatinha na areia, rapaziada É o Jamara arrasando o ganda, tá ligado, porra? É só vocês aí, quero ver só o tubito, porra Vai, Dinei! O Jamara, ne no ganda, zumam na 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 O que é isso?